A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 16 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja celebra hoje a memória de duas figuras muito importantes São Joaquim e Santana Tantos lugares hoje comemoram o dia dos avós Avô e avó Pessoas tão queridas e tão importantes em nossas famílias O texto do Evangelho que nós ouvimos Nos abre a perspectiva para A lembrança, a recordação de tantas pessoas Foram gerações Que viveram na experiência da fé Como se estivessem vendo o invisível Homens e mulheres que perseveraram Na esperança, que não desanimaram Aguardando o cumprimento das promessas de Deus Promessas essas que se realizaram Em nosso Senhor Jesus Cristo Joaquim e Ana Joaquim e Ana Representam todos estes homens e mulheres Sábios, justos do Antigo Testamento Que prepararam com a sua vida Com seu testemunho, com a sua esperança A chegada do Salvador Penso que esta é uma boa oportunidade Para nós valorizarmos Aquelas pessoas que nos transmitiram a fé Nossos familiares Quem sabe nossos avós Pessoas queridas Que nos ajudaram na nossa formação cristã Viver a palavra no dia de hoje Pode ser uma bela oportunidade Para um reconhecimento agradecido A todas as pessoas Que contribuíram Para a nossa vida de fé É palavra de vida eterna